Foi em Bastos, São Paulo. Eu tô seguindo a Copa Oeste Paulista, de motocross. E... Primeiro lugar no campeonato. Também sigo líder no campeonato. Tive um pouco de dificuldade de adaptação com a pista. Por conta dela ser... Primeira vez que eu tava na pista e... Ela é uma pista bem arenosa, né? Então fez muita canaleta. Então teve uma dificuldade muito grande. Aí, no sábado à noite, teve uma corrida... Um treininho lá, do pessoal. E eles liberaram pra gente treinar. Aí foi quando eu fui me adaptando. Aí quando foi no outro dia, eu só dei aquele treininho básico, né? Pra gente gravar a pista. Consegui se manter em primeiro lugar, ponta a ponta. Deu de ponta a ponta, graças a Deus. Com suas dificuldades que teve, né? Minha análise toda corrida. Sigo líder no campeonato. Não poderia deixar de agradecer, né? O pessoal de Bastos. Porque eles tiveram bastante consideração com a gente. Então, de parabéns pela organização. E... Eu não poderia deixar de agradecer os meus patrocinadores. Que vêm me apoiando, né? Que é a Endomotos, daqui de Nova Andradina. A Corpus Academia. Que tá sempre ali me... Me olhando, ver se eu tô fazendo meus treinos certos. E G1 Comunicações de Áudio e Vídeos. E G1 Comunicações de Áudio e Vídeos. E G1 Comunicações de Áudio e Vídeos. E G1 Comunicações de Áudio e Vídeos.